Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, boa noite a todos, nós só pedimos desculpas para vocês das dificuldades que nós estamos tendo essa noite de transmitir, mas infelizmente a questão da técnica é um pouco isso. Nós estamos então transmitindo através de uma outra câmera, um outro computador, porque que a nossa câmera normal não está conseguindo passar a imagem para a internet, por alguma razão que nós vamos ter que descobrir depois. Muito bem, nosso tema essa noite, evidente, é a questão da renúncia do Papa Bento XVI, que nos deixou a todos surpresos, nos deixou de alguma forma até mesmo chocados, nós poderíamos dizer, porque ele estava conduzindo a igreja e não dava sinais de que iria realizar essa renúncia. No entanto, soube guardar bem o segredo da sua decisão, que depois nós descobrimos que era uma decisão já tomada há muito tempo. Bom, eu gostaria de ter esse programa ao vivo com vocês, bater esse papo com vocês, exatamente para tirar dúvidas, perplexidades, dificuldades que vocês possam estar vendo e então nós podermos realmente traçar um pouco uma atitude espiritual diante de tudo o que está acontecendo. É muito importante nós vermos o seguinte, na atual situação na qual nós nos encontramos, a mídia do mundo inteiro quer forçar, digamos assim, a sua agenda, a sua agenda liberal, progressista, pagã, a favor da cultura da morte, anticatólica, etc. A mídia do mundo inteiro quer forçar essa sua agenda na igreja católica, em cima da igreja católica. Por quê? Porque nesse momento a mídia sabe perfeitamente que os cardeais estão todos lendo os jornais. Quando eles entrarem em conclave, eles não estarão mais lendo os jornais. Então, é evidente que, como sempre, como sempre acontece, em cada conclave, desde pelo menos os últimos 50 anos, a mídia faz um bombardeio. nunca eles tiveram tanto poder de influência no mundo inteiro e, claro, eles querem também influenciar a eleição papal. Ou seja, é importante, porém, nós compreendermos que, estatisticamente falando, os jornalistas e a mídia são uma elite do paganismo. Explico. Estatisticamente falando, nós sabemos que os jornalistas são, vejam, não é um preconceito meu contra os jornalistas. Isso daí, a partir de estudos feitos, os jornalistas vão menos à igreja do que o resto da população. Ou seja, percentualmente, se, por exemplo, no Brasil, nós temos 20%, 30% de pessoas que vão à igreja, os jornalistas são uma minoria ridícula que vão à igreja. Ou seja, é um percentual muito mais baixo. E assim por diante. Se a população é 70%, 80% contra o aborto, os jornalistas são exatamente o contrário. De 70% a 80% dos jornalistas são a favor do aborto. E assim por diante. Eles são uma elite do paganismo. Isso é assim no Brasil, isso é assim no mundo inteiro. Ou seja, infelizmente, a agenda pagã dominou os meios de comunicação. E, então, é evidente que esses senhores que não vão à igreja, que não creem, na sua grande maioria, não creem em Deus, eles irão tentar impor a sua agenda à igreja católica. Ora, a eleição do Papa é algo que diz respeito, em primeiro lugar, às pessoas que creem, claro que diz respeito também ao mundo inteiro, mas nós que cremos é que estamos esperando com fé, com esperança e com grande amor o futuro sucessor de São Pedro. Nós vamos ter, então, o sucessor de número 265, com São Pedro, se nós contamos São Pedro, são 266 papas. Então, nós estamos esperando que venha o nosso pastor. Estamos esperando que venha aquele que irá nos guiar, que irá nos orientar. Estamos esperando isso com fé, sabendo que o conclave não é simplesmente uma eleição como outra qualquer, que o conclave é uma eleição que faz parte de um retiro espiritual. E, exatamente porque faz parte de um retiro espiritual, esta eleição, ela tem também a presença do Espírito Santo, da Virgem Maria, dos anjos da guarda, dos padres cardeais e que as nossas orações, que o nosso colaborar com Deus espiritualmente irá, sim, influir muito mais no conclave do que o lobby dos jornalistas, se Deus quiser. Ou seja, as nossas orações, nossa penitência quaresmal, tudo aquilo que nós estamos fazendo espiritualmente, tudo isso irá influenciar muito mais nesse conclave do que o esforço da mídia. Por quê? Porque, graças a Deus, nós, católicos, pensamos de uma forma bem diferente desta mídia secular. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Em primeiro lugar, saber que isso que nós estamos ouvindo na mídia em geral não é absolutamente a opinião dos cardeais que entrarão em conclave. Também não é a opinião dos católicos normais, do católico que realmente crê, do católico que realmente vai à igreja e que tudo isso que nós estamos lendo nos jornais é uma análise sem fé. É uma questão de visão. É uma questão de visão. Por quê? Se eu entro numa loja, o vendedor olha para mim como um cliente em potencial. se eu vou, não sei, a uma boate, uma casa noturna, as pessoas que estão lá vão olhar para mim com outros olhos. Se eu vou para um policial, o policial vai olhar comigo com outros olhos. se eu me encontro com a minha mãe, a minha mãe vai olhar para mim com outros olhos. Ou seja, cada um tem um olhar diferente conforme a situação. Então, é evidente que a minha mãe olha para mim de uma forma absolutamente diferente do vendedor da loja que olha para mim simplesmente como um potencial cliente. é simples, a coisa é muito simples. Então, nós que somos católicos olhamos para um conclave de uma forma absolutamente diferente desses senhores da mídia, que não somente não creem, mas antagonizam todos os valores e o pensamento, as posições da igreja católica de uma forma geral. Então, eu acho que é muito importante, e é por isso que eu quis ter como tema desse nosso programa ao vivo, a questão do conclave, para que você, enquanto tal, espiritualmente nesses dias esteja bem para rezar, porque uma das coisas que impede as pessoas de rezar é o desânimo, o desespero, a falta de esperança e confiança em Deus. Ah, não adianta, está tudo perdido, o que eu estou lendo é tudo muito pessimista, nada me dá esperança. Gente, sem tirar os pés do chão, sem perder o realismo, nós temos que também abrir uma janela para a transcendência, para a fé, para Deus. porque senão o que o demônio quer é que nós fiquemos de braços cruzados e não rezemos. E a nossa oração fervorosa, a nossa oração sincera irá sim alterar o destino futuro da humanidade e esse conclave. Como que isso acontece, poderíamos aqui explicar, mas não vou me delongar. Por quê? Porque nós temos uma resposta católica que explica exatamente por que é que eu devo rezar. Por que orar? Se Deus, no final das contas, se Deus não vai mudar a vontade dele, por que eu preciso rezar? Tudo já está explicado, é que Deus não decide somente o que vai acontecer, mas decide a forma como as coisas vão acontecer, que é também através da minha oração. Então, tudo isso é muito importante nós termos essa visão espiritual. Algumas informações, porém, interessantes a respeito deste conclave. O Papa Bento XVI, nos seus quase oito anos de pontificado, ele fez um número elevadíssimo de cardeais. A média de cardeais feitos pelos papas nos últimos mil anos é mais ou menos de quatro a cinco, quatro pontos alguma coisa, quatro a cinco cardeais por ano de pontificado. Bento XVI fez onze por ano de pontificado. Ele nomeou muitos cardeais e, portanto, quando for se reunirem os padres cardeais em conclave, na próxima eleição papal, nós teremos 117 eleitores. Não sabemos quantos irão comparecer, mas, por questão de idade, nós temos 117 eleitores. Pois bem, estes 117 eleitores, eles, destes somente cinquenta, participaram do conclave que elegeu Bento XVI. Então, nós temos aí sessenta e sete, quase setenta cardeais que são novos, que foram nomeados por Bento XVI. Destes cardeais é evidente que nem todos se conhecem e, como a maioria, para a maioria deles, este é o primeiro conclave no qual eles irão participar, vocês já compreendem perfeitamente que tudo que nós estamos ouvindo na mídia a respeito de quem são os papáveis e quem será eleito papa, isto é simplesmente uma coisa, é opinião de jornalista. Se você perguntar para mim hoje, padre Paulo Ricardo, quem o senhor acha que tem uma probabilidade, uma possibilidade de ser eleito papa no próximo conclave? Eu vou dizer, meu irmão, é cedo para nós sabermos. Por quê? Porque os cardeais ainda não se reuniram. Vai ser a partir das congregações gerais, em março, que nós vamos ter uma verdadeira posição, uma noção. Os cardeais não vão estar em conclave ainda, eles vão começar a se conhecer mutuamente. Vejam, essas congregações gerais são importantes porque elas possibilitam aos cardeais de se conhecerem entre si. Como eu disse para vocês, 50 deles participaram no conclave anterior, mas nós temos quase 70 que são novos e eles não se conhecem entre si, ou seja, os velhos não conhecem necessariamente os novos e os novos não conhecem necessariamente os velhos e não se conhecem entre si. É verdade que o Espírito Santo ilumina, mas a graça ela opera na natureza e eles precisam se conhecer, isso é natural, isso é óbvio. Precisam? Precisam? Então, essas congregações gerais, eles irão discutir entre si os problemas da igreja, qual é a situação atual da igreja, como eles estão vendo a situação da igreja e a partir disto é que eles irão então ver. Olha, eu gostei do que o cardeal fulano, o cardeal beltrano. Depois, o conclave ele é uma eleição um pouco diferente das outras, não somente nesse aspecto espiritual, mas também pelo seguinte, a igreja ela desconfia de quem quer poder. De tal forma que uma pessoa, quando ela se oferece para ser papa, quando ela se candidata, é o pior sinal. Ou seja, o conclave não tem candidatos. Então, o que é que decide um pouco, psicologicamente falando, sociologicamente falando, o mecanismo do conclave? O que decide são chamados grandes eleitores. Ou seja, são cardeais que têm uma altíssima credibilidade junto aos seus irmãos cardeais, que no entanto não serão eleitos papa, mas o voto deles irá influenciar um grande número de outros padres cardeais. Então, o voto deles vai ser capaz de coagular, digamos assim, um consenso entre alguns eleitores. E a partir daí é que as coisas vão ser decididas. Nesse processo todo, há sempre, por mais que as pessoas se preparem humanamente, por mais que hoje, agora, nesse momento, os cardeais já estejam falando entre si, pelo menos esses grandes eleitores, esses grandes líderes já estejam entre si, falando, rezando, trocando ideias, etc. Porém, nada disso está decidido, porque somente quando os cardeais realmente se reunirem na cistina é que vai acontecer realmente a decisão. O que nós assistimos na mídia, o que o pessoal está falando, de certa forma, tem uma certa ingenuidade, porque ele supõe que os cardeais já vão entrar no conclave sabendo exatamente em quem eles vão votar. Isso simplesmente não é verdadeiro. Do testemunho de vários cardeais no conclave passado, nós temos uma posição bastante realista de saber que, às vésperas do conclave de 2005, que elegeu Bento XVI, muitos cardeais entraram no conclave ainda sem ter uma posição definida. Eles já tinham feito as congregações gerais, já tinham discutido entre si, já tinham visto quais eram as possibilidades, mas ainda não tinham uma posição definida. Então, isso aqui é muito tranquilo. Nós sabemos o seguinte, que nada está decidido e que nós, de nossa parte, o que devemos fazer é crer, esperar e amar. É essa a nossa missão nesse momento decisivo para a igreja. Então, nada de pessimismos, nada de otimismos. O que nós sabemos é que existe, sim, uma batalha espiritual e nós precisamos entrar com tranquilidade nessa batalha espiritual. Um pouco isso, assim, são umas reflexões iniciais que eu gostaria de colocar para vocês. Encerro por aqui essas reflexões para fazer um intervalo e depois, então, nós retornaremos para responder as suas perguntas. Eu gostaria de hoje deixar bastante espaço para vocês perguntarem, porque é importante para vocês ter essa possibilidade de tirar suas dúvidas a respeito tanto da renúncia do Papa Bento XVI, como a respeito do conclave que terá início agora em março de 2013. Então, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já, tá bom? Então, voltamos aqui à nossa transmissão, pedindo novamente desculpas a vocês das dificuldades técnicas pelas quais nós estamos passando hoje. Então, algumas perguntas, né, a respeito da renúncia do Papa, ou seja, o que é que realmente está por trás desta renúncia do Papa Bento XVI. Bom, em primeiro lugar, veja, acho que no fundo, no fundo, saber tudo o que aconteceu, nós devemos saber no céu, né? O resto é um pouco especulação, além do fato evidente que aquilo que Bento XVI está dizendo, né, é certamente verdade. Ou seja, ele está com uma séria dificuldade física. Porém, nós temos que nos colocar diante de uma realidade. Isto que Bento XVI fez é uma novidade em absoluto na história da igreja. Não dá para a gente comparar com as outras renúncias de Papas que aconteceram historicamente. Por quê? Porque as outras renúncias, todas elas, aconteceram por razões políticas. E Bento XVI renunciou por razão de saúde. Bom, se os outros papas avaliavam que eles podiam continuar governando a igreja, mesmo com dificuldades de saúde, o que é que há de diferente nesta decisão de Bento XVI? Veja, eu não sou adivinhos, mas existem coisas evidentes, existem fatos que nós não podemos negar. Em primeiro lugar, o fato de que todos os papas, como João Paulo II, que continuaram a governar a igreja com o seu estado de saúde precário, eles podiam continuar governando porque tinham os seus colaboradores. Então, o Papa continuava tranquilamente governando com os seus colaboradores. Agora, eu não quero aqui colocar um ponto de interrogação sobre todos os colaboradores de Bento XVI. Mas nós sabemos que certamente houve alguma dificuldade no pontificado de Bento XVI, com relação aos seus colaboradores. Ou seja, o Papa teve essas dificuldades e o caso mais evidente, público e notório, foi o vazamento de informações no Vatilix. Pergunto, o Vatilix foi a causa de Bento XVI ter renunciado? Claro, tudo indica que não. Por quê? Porque se a renúncia dele já estava anunciada, como diz Antônio Sotti, já no verão, anunciada não, já estava decidida, no verão de 2011, Então, é evidente, o Papa não renunciou pelo Vatilix, porque o Vatilix veio depois. Mas o Vatilix foi a expressão midiática, digamos assim, de uma série de dificuldades que o Papa já vinha sofrendo com relação à confiança que ele podia ou não podia ter em alguns dos seus colaboradores. Isso daqui são sinais evidentes. Padre Paulo, o senhor não pode dizer isso, o senhor está maculando a fama da igreja. Não, gente, aquilo que todo mundo vê, nós temos que simplesmente... Não existe aqui, não é uma questão de tapar o sol com a peneira. Então, o Papa tinha essa dificuldade. Será que isto pesou na decisão de Bento XVI? Pode ser. Sabemos realmente? Não, nós não sabemos. Nós vemos que o pontificado de Bento XVI também foi um pontificado marcado por uma série de dificuldades e de incompreensões em que o Papa, pelo menos por duas vezes, teve que escrever uma carta aos bispos do mundo para explicar o que ele havia decidido. Veja, isso era uma coisa um pouco sem precedentes. No caso, quando o Papa retirou a excomunhão dos bispos que foram ordenados por Dom Marcel Lefebvre, quando o Papa também concedeu o moto próprio a respeito da missa chamada de São Pio V do Missal de 1962, nessas duas ocasiões, as dificuldades com o episcopado foram tão grandes que o Papa teve que depois escrever, teve que depois explicar. pode ser que isso já tenha acontecido antes, mas eu não tenho notícia. Então, o que havia ali? Uma dificuldade de sintonia. Será que isto, ou seja, um Papa debilitado na saúde podia tranquilamente continuar governando, se ele tem colaboração. Mas, se existe uma certa dificuldade de antagonismo, as coisas ficam muito mais complicadas. Então, nós não podemos dizer que essas são as razões do Papa. Mas nós podemos dizer que essas coisas aconteceram. e essas coisas tiveram seu peso na decisão do Papa, o fato é que no livro Luz do Mundo, o Papa já dizia com uma certa antecedência que ele cogitava realmente a possibilidade da sua renúncia. Então, isso daqui também é algo que nós devemos considerar. Então, tudo isso junta um feixo, digamos assim, de coisas que eu acho que são importantes dentro de toda essa dinâmica da renúncia do Papa Bento XVI. Então, o que é que está por trás? Alguma maquinação, etc? Não. Acho que o Papa aqui realmente está tomando uma atitude muito livre. Não há dúvida nenhuma de que ele está sendo livre e com plena lucidez. Aquela fala do Papa com o Paroclero de Roma na quinta-feira passada, em que ele falou 40 minutos, que talvez o pessoal não saiba italiano e não tenham se preocupado em assistir o vídeo. Mas mesmo se você não sabe italiano, assista o vídeo da fala do Papa. Ele falou durante 40 minutos, sem papel nenhum na frente. Mal e mal ele olhou alguma anotação que estava ali. Se olhou, olhou de uma forma tão discreta que a gente nem percebeu. Ele falou 40 minutos, como diz o italiano, abraccio, ou seja, espontaneamente. E fez uma aula magistral. Uma coisa assim extraordinária a respeito daquilo que ele viveu no Vaticano II. Com a concatenação lógica, com a clareza, com uma desenvoltura no italiano, com uma vivacidade, contando até anedotas no meio da coisa, que ninguém pode duvidar da lucidez desse homem. Ou seja, realmente ele está fazendo isso num ato de consciência e, sem dúvida, a gente vê num ato de liberdade. A gente não vê nenhum constrangimento do Papa. Ele está sofrendo, sim, mas num ato de liberdade. As razões são estas alegadas, a saúde de governar, mas é importante a gente lembrar que os próximos Papas continuarão sendo livres para renunciar ou não. Bom, agora um pouco, um pupurri de perguntas aqui de vocês. Isso aqui é sobre as perguntas com relação ao que está por trás da renúncia. Hugo Alexandre, como ficará Bento XVI no pós-conclave como Papa Emérito? Veja, eu não tenho ouvido este título. O que se tem veiculado é o título de Bispo Emérito de Roma. João Valdoir, O que dizer das profecias de São Malaquias, Nostradamus, o que a Igreja diz? Bom, veja, João Valdoir, com relação às profecias, elas já foram analisadas em outras ocasiões por pessoas, como, por exemplo, Dom Estevam Bittencourt, por exemplo, é totalmente contrário a qualquer credibilidade que se possa dar a essas profecias. Dom Estevam Bittencourt, quando analisou na pergunta e responderemos tanto as profecias de São Malaquias como Nostradamus, ele mostra claramente que são profecias que têm algo de muito pouco profético. Elas são tão nebulosas tão difíceis de compreender que depois, aconteça o que acontecer, alguém sempre vai, de forma engenhosa, arranjar um jeito de fazer com que a profecia encaixe no acontecimento. Mas esse tipo de profecia, onde as coisas são tão nebulosas, é muito difícil a gente crer nelas. Então, não é uma posição da Igreja. é uma questão de simplesmente a gente ver que não há plausibilidade de que elas sejam verdadeiras. Quem quiser saber mais alguma coisa, vejam aí a pergunta e responderemos Dom Estevam Bittencourt. Voltando aqui, Marcelo Ribeiro, como eu devo agir perante quem satiriza a imagem do Santo Padre no Facebook em relação ao que está acontecendo hoje? Veja, Marcelo Ribeiro, a realidade nossa é que nós estamos diante de um mundo pagão. Então, não adianta a gente ficar agora esperando do mundo que o mundo compreenda e que o mundo tenha fé. por eles nós rezamos, se você vir que a pessoa está procurando a verdade, você então dialogue com ela. Mas se você vir que a pessoa simplesmente não está procurando a verdade, está querendo somente denegrir o Santo Padre, etc., a única coisa que a melhor coisa que a gente pode fazer é desprezar a atitude e não levá-la em consideração. Porque são atitudes de quem realmente é de pessoas que não merecem nossa atenção. Fábio Gigante. Estão dizendo que a renúncia do Papa faz com que o Vaticano se torne uma república. Não, Fábio, veja, absolutamente não. Por quê? Porque os monartas também renunciavam, não é isso? E depois outra coisa, os papas futuros não foram afetados pela renúncia de Bento XVI. Os papas futuros poderão tranquilamente renunciar ou não, renunciar ou não, se eles quiserem. André Felipe. Padre, essa renúncia de Bento XVI abre um espaço para próximas renúncias? Sim, abrir um espaço abre, André. Mas não que agora os papas sejam obrigados, não é? Claro, uma vez que as pessoas, os papas futuros veem que já há um precedente, então isso torna menos pesada a decisão, sem dúvida alguma. Porém, um papa será sempre soberano. Isaac Maria Tapajós, não poderá haver no conclave espionagem de todo tipo em vista da era tecnológica em que vivemos? Isaac, é possível, porém, existe uma equipe especializada, contratada no Vaticano exatamente para fazer o rastreamento de tudo e assim evitar esse tipo de espionagem. Garantia que vai funcionar, é evidente que nós não temos, mas existe uma possibilidade boa. Petrúcio Silva Padre Paulo, como é o processo de escolha do nome, do novo nome do papa? Aí, trata-se da liberdade total do papa, ou seja, ele escolhe o nome que ele bem deseja, não existe nenhuma norma, nenhum processo coletivo, é algo individual. Luiz Martins, gostaria de saber se seria possível dizer que o próximo papa será o último baseado nas mensagens de Fátima, que o papa iria sofrer mais do que sofre hoje, até fisicamente. Veja, Luiz Martins, é muito difícil a gente usar as revelações privadas para prever o futuro. Por quê? Porque as revelações privadas, número um, elas não são, não têm uma garantia de 100%. Número dois, elas são sempre em linguagem simbólica, portanto, como linguagem simbólica, elas carecem de interpretação. e número três, de uma forma geral, as coisas que Nossa Senhora fala nas revelações privadas são sempre realidades condicionais. Se não fizerem penitência, haverá o castigo, se não haverá isso. existe também a liberdade humana no meio disso tudo. Portanto, usar as mensagens de Fátima para prever o futuro, eu acho uma coisa um pouco arriscada. Samuel Rosa de Nis, o Papa Vento XVI, quando morrer, será sepultado como Papa? Bom, Samuel, nós estamos aqui diante de um caso inusitado, único, mas eu suponho que sim, haverá uma grande diferença. Se, quando ele morrer, houver um Papa reinante, não é isso? Ou seja, se houver um Papa que está exercendo o pontificado, porque pode acontecer que ele morra numa sede vacante, não é? Não nessa, mas numa outra. Você sabe? Se, quando ele morrer, houver um Papa reinante, certamente o funeral será feito pelo próprio Papa. Então, será um Papa sepultando o seu predecessor, que é uma coisa totalmente nova. Então, não dá para a gente saber o que é que será decidido, mas evidentemente que haverá a honra de ter sido o Santo Padre. João Bosco Castro. O Papa tem falado, especialmente nesses tempos, que o segredo de Fátima não foi de todo desvendado e recentemente veio à tona a visão de São Pio X. O que significam esses fatos? Bom, veja só, para ser exato, não é que o Papa disse que o segredo não foi desvendado. O Papa deu a entender em Fátima que o segredo de Fátima dizia respeito também ao futuro e não somente uma coisa passada. E a visão de São Pio X é aquilo que a gente vê lá no artigo do Antônio Sotti, de que um Papa poderia fugir em meio a perseguições. Nós sabemos se isso se refere a Josef Ratzinger que indica que não, a gente acha que não, mas isso é só opinião. Aqui nós temos que ver que essas revelações privadas elas são dadas por Deus não para satisfazer a nossa curiosidade a respeito do futuro. Isso aqui é importante para nós espiritualmente falando. Espiritualmente falando nós temos que considerar o seguinte que nós temos o hoje e é o hoje que Deus quer que nós prestemos atenção. O diabo é o pai da mentira. Ele usa as coisas irreais, as coisas sem consistência. Portanto, ele usa muito a nossa fantasia. como nós não conhecemos o futuro nós tentamos preencher o futuro as lacunas do futuro com a nossa fantasia e também usando interpretações e coisas dessas profecias. Nós não temos condições de avaliar o quanto essas profecias ou visões sejam exatas. então quando Deus proíbe que a gente consulte os sortilégios acho que é importante a gente lembrar que essa proibição de Deus é exatamente o fato de que não faz bem ao homem conhecer o futuro. A nós cabe olhar para o nosso hoje que é o único ponto no tempo que tem consistência ontológica o passado não existe mais o futuro não existe ainda é no hoje que a eternidade nos visita e é no hoje que Deus quer que nós compramos o nosso dever então hoje qual é o nosso dever? permanecer firmes e fiéis à igreja rezar pelo futuro conclável ah mas e se e se e se vejam isso é uma distração nossas fantasias vão trabalhando e a gente termina sofrendo aquilo que Deus não quer que a gente sofre né então o pessoal já fica fantasiando papas apóstatas papas que são anticristo tragédias uma bomba atômica que destrói Roma é uma carne em fiscina no Vaticano são coisas que nós não sabemos o que é que nos é dado o que nos é nos é dado por Deus é nossa conversão no hoje penitência oração e conversão esse é o nosso dever confiança em Deus porque ele é o senhor da igreja e as portas do inferno não prevalecerão o resto as cenas dos próximos capítulos nós vamos ter que esperar acontecer para saber tá Carlos Roberto Gomes quais as reais chances de um papa originário dos Estados Unidos olha essa coisa de probabilidade é algo arriscado mas se é para eu arriscar isso aqui é só opinião minha eu acho que as chances são mínimas para não dizer que é zero né por quê porque provavelmente os cardeais terão dificuldade de escolher um papa americano porque seria difícil que nós tivéssemos agora que enfrentar além do sentimento anticatólico que já existe no mundo atual colocar tudo junto também com o sentimento anti-americano imagine só que coisa terrível seria o anti-americanismo e o anticatolicismo associados em uma só pessoa então seria algo realmente difícil mas Everett Queiroz Oliveira Padre Paulo o senhor falou de cardeais que gostam de certa influência no colégio carnalício cujos votos os demais perlados tendem a seguir quem são esses cardeais bom Everett é difícil a gente colocar aqui uma lista mas certamente são os cardeais mais experientes cardeais que tem digamos assim fama internacional então na verdade alguns destes que estão sendo colocados como papáveis na verdade talvez não sejam papáveis mas sejam grandes eleitores certamente irão ser respeitados os cardeais que já conhecidos tiverem uma uma vida um apostolado um pensamento que os outros tendem a respeitar mas aqui é só questão da credibilidade que eles têm entre eles então num cardeal vamos supor no conclave que elegeu João Paulo II fala-se que no conclave que elegeu João Paulo II desempenhou desempenharam um grande papel os cardeais da Alemanha que eram aqueles que conheciam realmente João Paulo II e conseguiram de alguma forma catalisar os votos do norte da Europa e também de alguns latino-americanos e isso já lançou a candidatura de João Paulo II mas isso são especulações então só para dizer como é que funcionaria a coisa muito bem acho que nosso tempo já vai caminhando para o fim vou só responder mais essa pergunta há a possibilidade de a renúncia de Bento XVI influenciar na escolha do novo papo como será o relacionamento entre Bento XVI e o novo papo Bento XVI continuar influenciando a igreja católica bom veja vou começar respondendo com a última se Bento XVI continuará influenciando a igreja católica todos os papos continuam influenciando a igreja católica mesmo depois de mortos porque o magistério dos papas nunca é abolido agora a personalidade de Bento XVI e a própria natureza das coisas indicam que provavelmente o papa não irá o papa Bento XVI não irá influenciar pessoalmente no pontificado do outro nada impede que o próximo papa vá se consultar com seu antecessor nada impede mas isso vai depender isso é sempre questão de relacionamentos pessoais então como vai ser o relacionamento deles não sabemos Maurício Amorim padre Paulo o papa Bento XVI por duas vezes classificou a sua atitude de algo grave não entendo como mesmo tendo consciência da gravidade de sua decisão e tendo consciência que essa trairia uma série de consequências para a comunidade católica dúvidas críticas por parte dos inimigos da igreja sentimento de instabilidade do meio católico ele decidiu por renunciar não seria isso uma atitude um tanto drástica tudo bem que as forças físicas contaram para a sua atitude mas espera-se de um papa mais que força física uma força espiritual dizem que estavam sofrendo forte oposição dentro do Vaticano muitos cardeais influentes isso procede? bom com relação a pressão de cardeais eu não tenho notícia tá oposição bom oposição a certas decisões do papa é claro a gente não precisa acho que você não mora no paraíso terrestre eu também não e certamente tanto eu como você já ouviu por parte de padres de bispos de pessoas dentro da igreja críticas severas a Bento XVI né então assim acho que a gente não tem que tapar o sol com a peneira infelizmente é o estado né de dificuldade na qual a igreja vive atualmente então por que o papa fez algo sabendo que era grave bom aqui eu não fica difícil a gente avaliar algo que ele tomou uma decisão que ele tomou na sua consciência né porém nós podemos fazer conjecturas né para entender como é que isso pode ser feito moralmente ou seja um papa toma uma decisão grave dessa quando a alternativa seria pior não é quando vamos supor se o papa está vendo que entregar ele sendo continuar sendo o papa e entregar o governo ordinário da igreja para os colaboradores mais próximos seria algo difícil e que ele prefere que um papa escolhido pelo Espírito Santo seja aquele que realmente governe a igreja eu acho que aqui nós não temos dúvida nenhuma de que Bento XVI realizou um ato de fé de confiança na providência divina e nós estamos nos sentindo de alguma forma constrangidos incomodados porque esse gesto do papa nos lançou todos no abismo da fé ou seja nós vamos ter que confiar vamos ter que confiar em Deus e isso a gente não quer fazer nós gostaríamos de ter o script mas veja a morte de Bento XVI viria um dia e aconteceria um momento grave como qualquer morte de papa é grave também para a história da igreja a gravidade de uma renúncia a gravidade de uma morte essa ponte nós teríamos que cruzar um dia ele avaliou que era melhor cruzá-la agora essa avaliação somente ele tem então assim acho que o que realmente levou o papa a renúncia nós não temos condições de saber plenamente concluir a nossa nosso programa ao vivo hoje foi um programa um programa um pouco atribulado tecnicamente falando mas acho que respondi um pouco as dúvidas e as perguntas de vocês então pergunta final padre Paulo Ricardo o senhor tem um candidato preferido resposta eu não sou eleitor não adianta nada eu ter candidatos preferidos o que eu tenho é uma vontade enorme de me jogar nos braços de Deus e confiar e quando vier o sucessor de Pedro nós iremos acolhê-lo com a mesma fé que acolhemos os outros seus predecessores ele será sucessor será aquele que continua então vamos confiar em Deus nosso Senhor vamos pedir a benção e a intercessão de Nossa Senhora Dominus Robiscum et com Espírito Tu Ave Maria Grazia Plena Dominus Tecum Benedicta Tu Imulheribus et Benedictus Fructus Ventris Tu Iesus Santa Maria Mater Dei Ora Pro Nobis Pecatóribus Nunc Et Minora Mortis Nostre Amen Benedicat Vos Omnipotens Deus Pater et Filhos et Espíritus Santos Amen Até semana que vem Retomamos agora nosso compromisso semanal do programa ao vivo em que a gente pode dialogar a respeito da situação da igreja e do mundo Deus abençoe Até semana que vem